Olha quem tá aqui, o nosso amigo cowboy lá da Elite, firmeza, mim? Tranquilo? Vamos ver aqui, dá uma geral na buzina. A galera passa lá fora e também toca. O carro dele é essa, Meriva. Aqui que ele tira o sustento da casa. Trabalha todo dia na rua. Olha lá, galera, olha aqui. Elite Forever. Quem conhece essa figura? Todo mundo, né? Vamos tocar a buzina dele aqui, vamos ver. Ih, Marquinhos. Dá uma olhada. Como é que ficou a dele agora. Vamos lá. Tá aí, manutenção feita na buzina, tá? Se você fizer a manutenção, vai ter uma buzina por muito mais tempo.